Na unidade curricular onde nos encontramos, podemos aceder à pauta pelo bloco lateral esquerdo. Portanto, em navegação, nas minhas UCs, a UC onde nos encontramos está expandida e tem a opção de pauta. Selecionando a pauta, acedemos aos itens de avaliação que estão disponíveis. Portanto, o professor pode ocultar itens ou não e temos acesso à nota optida ou podemos ir consultando os itens, portanto, aceder à pauta de acordo com a informação que o professor der relativamente ao estado de avaliação de trabalhos. A informação mostrada depende das configurações do professor. O professor poderá ser mostrado o peso na avaliação, a nota obtida, o intervalo, portanto, a escala definida para aquele item de avaliação e também o equivalente da nota em termos percentuais. Podemos também ver o total da unidade curricular mediante as notas que formos obtendo. Por vezes, podemos ter todos os itens de avaliação disponíveis ou então apenas serem disponibilizados pelos professores os itens que já têm nota atribuída. Como tal, este item de pauta deve ser consultado com alguma frequência. Outra forma de aceder à pauta é através do perfil, portanto, clicando sobre o nosso nome, temos a opção de pauta que nos mostra as unidades curriculares onde estamos inscritos e selecionando uma unidade curricular acedemos então diretamente à pauta dessa unidade curricular. Obrigado.